Música 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 Um mês atrás, outros atrás, era para a gente ter inaugurado aqui, mas tudo é no tempo certo do Senhor. E eu sei que se está acontecendo hoje, é porque era para acontecer tudo e de hoje. Agradeço a todos vocês que estão aqui, que estão prestigiando aqui o nosso evento. E podem ter certeza que vocês podem contar com a Pax Pontesinaia a cada dia, todo o tempo. Além da parte comerária, a gente tem a parte de ótica também, então vocês são nossos associados. Vão estar contando com todo tipo de serviço que a gente puder acontecer para vocês, com qualidade e com excelência. Vão estar sempre buscando atender vocês da melhor forma. Aqui, como todo mundo já conhece, quem vai estar aqui no nosso escritório recebendo vocês e atendendo vocês é o Zé. Então, o contato que vocês têm para a empresa é através dele. Então, qualquer coisa, pode procurar aqui na nossa caixinha, ele vai estar em grande contato com a gente. E pode estar em grande contato também, diretamente com os telefones que vocês virem. E vamos estar sempre dispostos a atender vocês da melhor forma. Valeu. Um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.